É mais fácil ser batizado do que cortar uma aliança de pele do pênis, não é isso? Ou não? Não é muito mais fácil ou não? Que isso eu nunca tinha ouvido. O quê? Você prefere ser batizado ou pele do pênis? É, eu prefiro uma aguinha na cabeça. Mas eu prefiro dar uma aliança de ouro do que de pele do pênis, não é isso ou não? Pode me mergulhar na água inteira se quiser, deixar três minutos ali embaixo. Como é um gordinho lá que deram uns cacete, botar uma pressão no gordinho, ele entregou 120 mil bitcoin, o Zong, não é isso? Não tem James Jones? O Zong, que foi preso, né? Que inclusive ele foi preso por não fazer a custódia correta, a segregação de endereços, misturou endereços de coisa lícita com ilícita, não é isso? E depois mandou para a corretora. Se o Zong tivesse feito o curso Bitcoin Blackpill de 300 contos, não teria sido preso e perdido 120 mil bitcoin, não é isso ou não? E não é só uma questão de ilícita e ilícita, é uma questão de higiene e de dinheiro, mas de você saber separar o que você tem. Segregar por origem, exatamente. Mas voltando, se acontecesse com o Vitale... Não, você estava falando... Se acontecesse com o Vitale, o que aconteceu com esse cara? Vitale que toda hora vai para a Argentina, vai para uns pais merda, não podia acontecer uma porra dessa, esse cara ser preso, Chegar na cadeia e dizer, ó, meu irmão, agora você vai escolher, não é isso ou não? Tem 40 caras ali que só vão dormir hoje depois de lhe comer, não é isso? Como é que você já fez sexo anal? Você já fez sexo anal com 40 homens no mesmo dia, não é isso ou não? Você quer conversar agora ou depois, não é isso ou não? O quê? Mas qual que é o ponto? Qual que é o ponto? Você acha que o Eternio ia cair se o Vitale que tivesse que dar o rabo na prisão? Se o cara abrisse o bico e entregasse a porra toda para um governo, aí o governo ia vender as porras ou não ia? Ele ia ter que iria acumular a Eternio ou ia vender a porra toda? Inclusive só ia deixar ele sair de lá depois de vender tudo, não é isso? Sim. Não precisava nem as pessoas saberem que ele foi sexo analisado, o valor já ia despencar sozinho, não é isso ou não? Sim, sim. Mas você acha que não ia acabar depois que ele vendesse as moedas dele, entendeu? O meu ponto é, você estava falando das moedas que superaram o Bitcoin. Rapaz, um negócio que me impressionou pra caralho no MakerDAO foi o MakerDAO não colapsar, caindo o preço de mais de 2 mil dólares para menos de 70. O MakerDAO foi contaminado com o negócio de stable bancárias. Aquilo foi uma desgraça, inclusive deu merda na hora que a porra morreu, apodreceu, não é isso? Aquilo ali foi uma decisão. Mas é isso, você tem que ver que aquilo ali não é uma coisa de empresa. Os caras estão querendo ganhar dinheiro, não é isso? Aquilo não é um negócio de caridade. Mas, rapaz, foi muito impressionante, velho. Foi uma prova de conceito, não é isso? Também muito impressionante. de como os colateralizados funcionam com o contrato público e tudo mais, não é isso ou não? Sim, é uma prova de conceito desse sistema de criação de dinheiro sem uma entidade central. Não, o MakerDAO é uma entidade, mas que tem regras públicas e tal que não tem... Eles interferem. A taxa de estabilidade é arbitrária. Ele enfia na cabeça dele, não é isso ou não? Sim, é verdade. Tem certo grau, mas que tem umas regras ali, não é isso ou não? Sim, mas é um sistema no qual qualquer... É um sistema não permissionado pra emissão de crédito, não é? Não permissionado de operação, exatamente. Qualquer pessoa pode criar dinheiro. Você não precisa cair assim porra nenhuma pra depositar e sacar, exatamente. E que poderia muito bem funcionar com o Bitcoin também, obviamente. Não, tem WBitcoin lá, não tem? Tem também, é. Não tem WBitcoin? Não é o Bitcoin, né? É o Bitcoin embrulhado que você não sabe muito bem. Não, mas o WBitcoin, você tem como verificar quantos WBitcoins existem e quantos depósitos não tem na porra, não é isso? Sim. Ou não? Sim, mas passa por um contrato pausável por alguém na hora que você precisa conversar. Isso, mas você tem como ver que aquilo ali tem lastro. Tem lastro, lastro existe. Se o cara vai pausar, se não vai, é que é outra conversa, não é isso ou não? O do MakerDAO também não é pausável? O MakerDAO também, o cara não pode suspender a operação a porra toda? É que o MakerDAO só trouxe uns ilhões de... Se tem oráculo, tem a porra toda, o cara pode suspender a alimentação de oráculo, acabou, não é isso? Ninguém mais toma hack de nada, não é isso ou não? É, tem algumas provisões, mas é um sistema mais complexo do que só um contrato de ponte. É isso, mas só suspender oráculo de preço, acabou, não vai pagar nenhuma ali, não é isso ou não? É, mas suspender um oráculo de preço na MakerDAO, dependendo do colateral, acho que não daria hoje. Porque está tudo on-chain, não carece de um oráculo terceirizado. Mas eu fiquei interessado na ideia da stablecoin com Bitcoin. Para ti, tem um design que é o design ideal de uma stablecoin colateralizada para o Bitcoin? Pô, você acabou de dizer aí o modelo campeão, que foi o MakerDAO. Tipo da Maker. Só que na hora que isso for feito, contra, por exemplo, os empréstimos colateralizados, na minha opinião, é o ataque, muitas pessoas acham que o ataque especulativo final, o hiperbíquido de Bitcoinização, é em cash and carry, então o cash and carry vai começar a subir, subir, o cara vai começar a sugar mais dólar, mais dólar, mais dólar, e como é que chama, vai acabar com os empréstimos convencionais. Eu discordo disso. Eu acho que o ataque especulativo final é o cara se endividando, porque na hora que você se endivida no nosso sistema, você cria mais moeda, não é isso? Mas você cria muito mais moeda do que você pegou da de dívida. Na minha opinião, o ataque especulativo final é o, como é o nome do cara da Alemanha lá, que pegou duas caixas de sapato, Stines, Hugo Stines, que pegou caixa de sapato e transformou em fábricas, não é isso? Você está começando a ver que a porra está colapsando, pegar emprestado fixo e meter ele em bronca. Só que, para a gente chegar nesse ponto, eu acredito que é necessário, não tem rispar, uma porrada de lugar que você faz empréstimos colateralizados, até em real. Agora, Bitcoin puro não serve, e a Ethereum puro não serve como colateral, porque varia de pra caralho, porra. Você vai usar como colateral um negócio que cai 90%, na hora que cai 90%, a gente vai tirar mais de onde? Se você está exatamente fazendo empréstimo para não gastar aquela porra. Agora, na hora que empréstimos colateralizados forem viáveis contra carteiras diversificadas, aí muda de figura. Eu lhe pergunto, uma carteira diversificada de um terço de ouro, um terço de dólar e um terço de Bitcoin, apanharia de real em quantos anos? Em quais anos? Apanharia quantos porcento de real? Difícil. Não, ele podia apanhar 5, 10, agora vai cair a metade. Mas e como é que tu vai ter esses ativos diversificados de uma maneira trustless? Sintético. Sintético? Sintético. É possível, se o MakerDAO gera DAI, ele também pode, do mesmo mecanismo, ele pode gerar sintético de dólar, de eiro e tudo mais. Tem mais ouro de papel ou físico no mundo? Papel. Dezenas de vezes mais papel, não é isso? É ouro de mentira, né? Sim. Repoificado, né? Sim. Pois é. Eu acredito que isso aí, inclusive o Micea tinha essa visão, né? Tinha essa visão que esses mercados desenvolvidos vai ter mais dólar e mais real, hipercolateralizados em Bitcoin, do que bancário. Se isso não acontecer, é porque a gente vai regredir isso como civilização. Então, tudo pode acontecer. A gente pode voltar à idade média e morrer 90% da humanidade. Tem uma pandemia aí e tal, não pode. Mas se a humanidade tiver que se desenvolver tecnológica e moralmente, eu não vejo muita alternativa a isso não. Boto fé. O Ralfini falava a expressão high-powered banks, né? Tipo, Bitcoin como colateral suprema para bancos privados emitirem o dinheiro que eles quisessem. Sintético que eles quisessem. O Ethereum, você também consegue fazer um contrato desse do cara fazer o depósito e você conferir as condições do depósito e que o dinheiro ainda está lá. Você faz um contrato, por exemplo, de DOT. E eu faço um contrato, eu posso mandar uma mensagem, dizendo, olha, esse dinheiro é do DOT e tal, assim, assim, e depositar por um endereço determinado por você num contrato da gente. E se você mexer e está num contrato que não é para você mexer naquelas situações, eu posso lhe botar na cadeia por enfiar o depósito, não é isso? Por apropriação indébita, por vários crimes. Isso não era possível antes. Você tinha como provar que o cara gastou o dinheiro, o ouro que você deu ao cara no passado? Isso propicia outros contratos que não eram possíveis antes, não é isso? Ele aperfeiçoa contratos, não é? Jesus disse que veio fazer a lei ser mais perfeita do que ela já era e fez. É mais fácil ser batizado do que cortar uma aliança de pele do pênis, não é isso? Ou não? Não é muito mais fácil ou não? Isso eu nunca tinha ouvido. O quê? Você prefere ser batizado ou pele do pênis? É, eu prefiro uma aguinha na cadeia. Mas eu prefiro dar uma aliança de ouro do que de pele do pênis, não é isso ou não? Pode me mergulhar na água inteira se quiser, deixar três minutos ali embaixo. Do mesmo jeito, a propriedade era mais verdadeira 200 anos atrás do que é agora. Só que o Bitcoin é mais verdadeira e mais perfeita do que era 200 anos atrás. Porque nunca houve algo que você pudesse levar para o caixão com você, não é isso? Que você pudesse manter seu contra a vontade, a violência, a força física de todas as pessoas do mundo, não é isso? Isso vai reduzir bastante a violência. A violência estatal, a violência criminosa, a violência em vários aspectos. Tu acha que o Satoshi teve um insight do além ou foi uma coisa puramente lógica, matemática? Não, foi uma sequência de várias invenções. Várias outras moedas com esse objetivo foram tentadas e deram errado por diversos fatores. Nós estamos em uma guerra total de extermínio contra o aumento exponencial do Estado. A nossa liberdade está em ameaça. Tem alguma guerra nos últimos mil anos que a criptografia não foi uma arma? A guerra do Atlântico não foi vencida pela criptografia simétrica? Se a Alemanha conhecesse o conceito, o que significa? Criptografia simétrica, a enigma não serviria para nada, não é isso? Sim. Tudo um exemplo de dezenas, não é isso? No Kama Sutra tem lá o capítulo da... Até para a putaria o cara precisa de conhecer a criptografia, não é isso ou não? Não conheço esse exemplo. No Kama Sutra você não conhece? Tem um capítulo da criptografia do amor. Tem um capítulo da criptografia do amor no Kama Sutra. Como é que você vai falar com a mulher casada, com a filha de não sei quem, para o cara pegar e não... não é isso ou não? Tem um capítulo inteiro disso no Kama Sutra. Criptografia é. Caraca, não é sua vida. O quê? Sim, mas você está falando que a criptografia é uma arma, é um... Que vai ser usada por alguém. É, vai ser usada por alguém. Aí vai ser por a gente ou contra a gente, não é isso? Melhor você saber usar, né? Sim. Gostaram do nosso papo? Tem uma coisa para a gente conversar? Não, acho que era isso. Acho que é isso. Vocês estão felizes? O que você perguntaria para o Satoshi? Se tu visse ele? Rapaz, é muito difícil. Agora, se eu conhecesse ele na época, eu ia pedir uns sates, igual a Raul que me fez, não é isso ou não? No mínimo, para testar, né? Porra, só para você ver, me prove que você é, me mandando um endereço seu, não é isso, para esse aqui, não é isso ou não? Eu quero a honra de receber uns, não é isso ou não? Tu tem alguma opinião sobre quem seja ou não? Rapaz, eu estou com o Marcelo, o Marcelo é um cara monstro, entende muito mais do que eu e os caras que tem programação todos... Mas quem que ele acha que é? Eu não sei. Ele defende que não poderia ser um cara que fosse um programador de nível para cometer os erros que foram cometidos, não é isso ou não? E aí, como é que chama? Tem vários caras que tem candidato, inclusive tem um que fez um, como é o nome do vagabundo aí que fez um acordo na justiça, o cara botou o pocano, o cara fez um acordo de entregar, acho que, crimes de seis anos de cadeia de descaminho, pelo perdão de todos os crimes nesse período. O cara chegou lá e admitiu 20 assassinatos, não é isso? A cara se safou de uma porrada para responder seis anos de descaminho, porque esse é um dos possíveis satóricos, o cara é... Não é o Paul Leroux, aquele lá. É, Paul Leroux, não é isso? É, o cara, ele fez um acordo de ficar seis anos na cadeia, genericamente, como se todos os crimes que tivessem cometido no período, ele chegou lá e admitiu para ter matado umas 20 pessoas, deve ter recebido dinheiro de gente que matou os caras só para admitir que matou maior de gente, não é isso ou não? É, é uma das figuras menos conhecidas que muita gente fala que é. Tem esse cara, tem o Lance Sassman, que morreu, se matou, tem o Dave, que muitas pessoas dizem que mataram ele, que inclusive foi sócio do vagabundo lá, inclusive ele pode ter matado para roubar os bitcoins de Dave, não é isso? O cara, o Clayman, Dave Clayman, Craig Reddick. O Clayman era sócio do Craig Reddick, inclusive o Craig Reddick pode ter matado o cara para roubar, não é isso ou não? Sim, 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 sim. Até hoje tem um spoiler do cara, tem um processo bem... Sim, bilionário. Pode levar o Craig à cadeia, inclusive, não é isso? Sim. Agora, os principais candidatos mesmo são o Hal Findlay e o Nick Zabo. Agora, o Hal não faria aquelas merdas, não é isso? Sim. E também falar com ele mesmo e tanta... é difícil de acreditar, né? Porra, né? É. Pô. É isso. É isso aí? É isso. Mensagem final, Renatão, para a audiência? Onde é que o pessoal te acha nas redes e uma frase final aí? É isso. Eu ainda tenho Twitter, eu ainda tenho Telegram, eu ainda tenho Instagram. É R, R, a letra R, o número 3, o número 8, T-A-O. É pequenininho, fácil de me encontrar. Tem dezenas de perfis aí com o meu nome, com a minha foto, pedindo dinheiro. Eu nunca vou pedir dinheiro a ninguém. O único produto que eu já vendi na internet é o curso que está na Hotmart, treinamento Bitcoin Blackpill. Mas que tem todos os tutoriais de graça na internet, inclusive no Bitcoineros, tem vários canais que tem tutoriais melhores do que os meus. Quem compra isso não está comprando treinamento, está comprando suporte network. E o livro? O livro lá, Bitcoin Redpill, está de graça editado no YouTube. Se você quiser ouvir malhando, dirigindo, se você não quiser estar vendendo na livraria da Sandra Costa, no Amazon, tem dezenas de livrarias na internet que vendem o livro. Se você não quiser, também você bota lá grátis, se você não jogar lá, aparece na internet, ah, pediu um PDF, né? É isso. O que eu tenho a dar, eu estou dando gratuitamente. Aceita quem quiser, não é isso? Meu dever, eu apenas estou fazendo aqui, a última ordem do meu mestre. A última ordem de Jesus foi evangelizar toda criatura, é o que eu estou fazendo. Quem quiser aceitar o que eu estou dizendo, não vai aceitar. Quem não quiser aceitar, hype fans tem porn, não é isso? É isso aí, hype fans tem porn. Com essas palavras, a gente encerra o episódio do Paradigma Cast de hoje. Até a próxima, 38 é uma honra. Minha honra, já deu? Bateu ou não bateu? Bateu, bateu. Bateu? Bateu? Não, bateu, calma, não bateu nada. Ah não, gente, calma galera, que isso? Não, vocês estão muito nervosos, gente, calma, caralho. Calma.